Os golpes aplicados por falsários não são novidade. Mas gente, olha só, todos os dias novas vítimas de diferentes idades, mais especialmente os idosos, acabam no preju... prejuizão. Quadrilhas especializadas nesse tipo de crime atuam em diferentes idades e até colecionam passagens pela polícia. E muitas vezes prendem os ladrões. O valor entregue pela vítima não é recuperado. Veja na reportagem de Wagner Kras. Tudo começa com uma história bem contada, que não gera desconfiança. Os criminosos são articulados e em pouco tempo as vítimas já caíram no golpe. Fui enganado o tempo inteiro, né? Eles manipuram você. E eu tento explicar para os meus filhos, para as pessoas, mas pra que você não fez isso, não fez aquilo? Não é assim. Há poucos dias essa aposentada também foi vítima. Ela estava sozinha, esperando um ônibus do transporte coletivo no Paraná, quando uma mulher chega e pede ajuda. Desesperada e chorando bastante, a desconhecida disse ser de outra cidade, contou que tinha ganhado um prêmio e precisava muito de ajuda. Na sequência, chega um senhor, demonstrando também querer ajudar a mulher. Neste momento, o que a aposentada não sabia é que ela estava sendo enganada. O homem também era um criminoso. Câmeras de segurança registram parte da ação. A vítima é praticamente arrastada pela dupla. Além do casal, outros dois criminosos também acompanham tudo. Repare, eles seguem atrás, monitorando o passo a passo dos comparsas. A aposentada teve cartões e documentos furtados e perdeu oito mil reais. Até o momento, ninguém foi preso. Porque a gente encolomizou a vida inteira para ter esses trocos, né? Para a gente ter uns troquinhos para uma hora que precisa ir para uma consulta, que nem eu sempre preciso, né? E eles levar tudo assim não é fácil para a gente. Em março, em Cascavel, também no Paraná, uma quadrilha que pegava cartões de crédito, enganava as vítimas e fazia saques e empréstimos foi presa depois de dois meses de investigação. Para os órgãos de segurança, o golpe mais comum é o do bilhete premiado, onde o criminoso alega que vai dividir um suposto prêmio que ganhou e, em troca, pede dinheiro. Ainda segundo a polícia, o maior número de casos não está nos grandes centros, e sim em cidades do interior. Grande parte das vítimas são pessoas idosas. As pessoas mais jovens nem se dão tempo de parar e ouvir essas pessoas, né? Elas não têm tempo para isso e elas não se permitem isso. A pessoa idosa já aposentada ou já tem um tempo mais, né, livre, então ela está mais aberta, né, a parar, a ouvir o outro, a buscar, a querer ajudar o outro, que é uma disposição que as pessoas idosas têm bastante, que é algo bom, né, querer ajudar o próximo, mas tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido para realmente não se deixar ser enganado. Não existe dinheiro fácil, o dinheiro normalmente ele vem como resultado de muito esforço, de muito trabalho, e esses criminosos eles agem de maneira a oferecer uma oportunidade muito grande, de uma recompensa financeira muito grande em troca de pouco esforço. Normalmente numa situação de emergência ali, que tem que ser tomada uma decisão rápida, o dinheiro tem que ser entregue de maneira rápida, quase que sem dar tempo de que a pessoa peça ajuda ou informe alguém. Então, a pessoa desconfiou, peça ajuda, informe alguém da família, consulte alguém da família ou ligue para a polícia para que a gente possa dar uma orientação melhor e até realizar a prisão do criminoso.